Fala pessoal, beleza? Bom galera, vamos aqui para mais um vídeo de emulação no canal, né? Temos aí os nossos dois aparelhos aqui, tá o X6 Pro com o nosso MediaTek 8300 Ultra na sua GPU Mali, a GPU Adreno aqui com a F6 Pro, para a gente fazer esse teste aqui da décima versão, ou como eles mesmos intitularam, né? A versão X, tá? A versão X, a décima versão do nosso Zinx. Então a gente está aqui com a versão do Zinx V10, tá? Olha só, versãozinha aí, o número de copilação dela. Eles estão usando aqui agora o do Suyo, né? Pelo que eu dei uma observada e pesquisada. Então vamos testar essa versão, então já capricha nesse like, pessoal. Se inscreva quem não for inscrito. Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Torna membro a partir de 1,99 e vamos aqui para o teste dessa nova versão. E o que que tem de novo, né? Nessa versãozinha aqui do Zinx, tá? Esse aqui foi oficial que eles colocaram. Então a nova versão é uma completamente nova, uma versão completamente nova. Registros de alterações, novo controle, nova resolução 2,25 para celulares bem fraquinhos, né? E 4X. Corrigir travamento de jogos na maioria dos jogos. Motores geralmente melhores, no caso a tradução ficou estranha, né? Quer dizer que melhorou o desempenho aí nos processadores da Mali. Agora vem em duas versões com uma AnTuTu ou 100, que a AnTuTu é um mod de benchmark, que engana o Android fazendo pensar que o Zinx é um aplicativo de benchmark. Por isso oferece desempenho melhor, mas com bateria pior. Não se esqueça de expor seus dados salvos antes de atualizar, né? Porque você pode perder aí o seu save na hora que você for atualizar ou pode, no caso do meu, ele não aceitar o outro aplicativo. Então ele tem que atualizar, apagar outro para você instalar outro por cima, tá? Então dá uma ligadinha. Pegue seus saves para não fazer o erro aí do vídeo. Então as duas versões, né? Então as Junx com AnTuTu e 100. E já enrolamo muito, vamos aqui para o teste, então, nessa versão dos Junx, né? Eles falaram para a gente que tinha uma configuração diferente, né? Então você vai ver em configurações avançadas. Você vem aqui em resolução. Então você observa que tem aqui a 0.25, tá? E algumas eles tiraram, colocaram, tiraram, colocaram, ficaram naquela vai e vem, né? De resto de configuração aqui a gente já viu tudo demais nos mesmos, né? Não tem diferença nenhuma. Tá? Gráfico aqui, mesma coisa. E vamos lá então testar o nosso sistema. Um dos jogos que eles falaram que ia melhorar era o Naruto, né? Olha aqui o controlinho todo estilizado agora. Bem bonitinho, bem coloridinho. E o mais importante, não tem aquelas bordas que tampam o jogo, né? O outro ficou bem ruinzinho, na minha opinião, porque eu estava jogando e ele começava a tampar que eu não conseguia ver o que realmente eu estava fazendo no jogo. Agora aqui, pelo menos, desse jeito já fica legal. Então vamos ver como é que está o nosso Naruto Storm Ninja 4. Será que eu falei o nome completo? Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. É um dos jogos que eles falaram que teve uma melhoria na GPU Mali. Lembrando que a GPU Mali não tem drive nenhum compatível. Então isso aqui nos desfavorece muito, né? Para quem tem a GPU Mali. Porém, como disseram, vamos ver. Vamos colocar um free battle, uma batalha livre. Galera, o load está surpreendentemente rápido, tá? Aí o que acontece? Como é que eu vou jogar? Qual versão que eu vou usar, tá? Eu não sei. Falaram ali, você falou no começo da versão do AnTuTu. Compensa usar ela? Compensa, galera. Se você tem aí problemas de desempenho, né? Se você acha que o seu aparelho está rodando bem lento os jogos, está precisando de desempenho. Usa ela aqui, o seu celular, né? Principalmente celulares processadores MediaTek. Você vai precisar usar ela aqui para facilitar o seu teste, né? O seu desempenho ficar ainda melhor, tá? Deixa eu dar uma... Deixa eu dar mais carregada aqui. Olha como é que está rodando muito bem, suave, sem travamento, mesmo... Que nem eu repito, né? A gente não tem drive, então você imagina. Isso aqui está incrível, tá, galera? Gostei dessa versão dos Yenks. Versão 10. Principalmente se você queira jogar joguinhos, né? De luta que já são compatíveis. Ele não fez nada rodar assim, que não rodava funcionar. Mas pelo menos o que já rodava, na minha opinião, aqui no teste da Luta Storm 4, né? A gente está rodando muito bem. Resolução 1x, que é mais importante. E rodando bem suave, bem tranquilo. Vamos deixar a nossa luta rodando ali no final no nosso X6 Pro, galera. Para a gente testar aqui agora o nosso F6 Pro, né? Nosso joguinhos que a galera está pedindo para mim. Senão eles vão ficar bravos, né? Bravos comigo para testar no F6 Pro também. Alguns joguinhos... Por que você não testa o X6 Pro? Porque às vezes não funciona, tá, galera? E aqui funciona um pouquinho ou às vezes muito melhor. Qual é o jogo que a galera pediu para mim? O Lego, galera. Lego DC. Esse aqui dos vilões, que é um super game, né? Os jogos da Lego geralmente são jogos muito bons. Muito bons mesmo. E esse aqui não deixa de ser diferente. A gente vai testar o desempenho, como é que está então. Jogos da Lego também, geralmente você tem a linguagem português, né? Isso aqui ajuda a gente muito na hora que você vai estar trazendo aí um vídeo para o canal, né? Fica bem bonito você trazer tudo em português também. Aqui a gente já muda um pouco, né? Aqui a gente consegue já colocar um driver personalizado. E o driver que a gente está usando aqui é o R20, né? Tem o R20 e o R21 agora. Você pode usar ele. O R19 qualquer um vai funcionar muito bem. Mas os novos tendem aí a ter uma correção. Às vezes de algum probleminha aí. Em português fica bem da hora, né? Vamos continuando aqui. Então aqui já está quase na nossa gameplay, né, galera? Ali no fundo eu coloquei o videozinho para vocês do nosso Fortnite. O vídeo saiu hoje, tá? Quem puder acompanhar no canal. Dá uma força para a gente. Vamos cortar aqui. Acho que liberou para a gente cortar. É só segurar o X. E vamos ver como é que está o game em si. Eu venho testando esse jogo aqui com uma certa frequência. Então eu sei falar se ele está melhor ou não, tá? Porque eu sempre estou testando ele. Então vamos ver. Renderização está ok. É de FPS também, tá, galera? Esse FPS... Aí o joguinho ficava lento um pouquinho em alguns momentos do jogo. E aqui está bem legal. E a dublagem é outro nível, né? Acho que o X troca. Então quem queriam o videozinho aí do DC, né? Do nosso Lego DC Super Vilãos. Está aí para vocês funcionando muito bem. Lógico que ele está jogando no 8G2. Vai funcionar melhor... Como, galera? Como que ele vai funcionar melhor? Nos... Nos chipsets da Qualcomm. Lógico, lógico, lógico. Só tem alguns errinhos gráficos na parte... Quando vai mostrar alguma ação, alguma coisinha aqui que eu vi, que vai aparecer o personagem, aí ele fica... Para me olhar, né? Se precisar, ajuda a parte. Vamos ver aqui o que ele quer me ajudar. Então ele mostra qual é... No finalzinho ali já vai me ajudar. Deixa eu pegar aqui o personagem. Aí, ó. É tipo como se fosse uma ajuda. Vai mostrar como é que monta. Legalzinho. Segura o A, né? Acho que é aqui mesmo, não é? Ah, não. Esse aqui não é abaixo. Esse aqui tem tipo especial, né? Acho que é onde estão as peças para montar. Vamos achar aqui. Galera, já vai deixando aquele like. Comenta aí se você quer ver algum jogo, né? Comenta principalmente também qual é o lugar que você quer ver o jogo, né? Às vezes a pessoa comenta e eu gravo. Não, não era nesse. Era no outro. Às vezes também não funciona, tá, galera? Às vezes funciona numa e não funciona no outro. É aqui, né? Tem essa também, ok? Montar aqui. Opa, aí sim. Montamos. Outro jogo que pediram para mim testar também, galera. O Tormented Souls. Um super game também. Disseram para mim. Eu acho que é a segunda vez que eu testo esse joguinho no nosso celular. Falaram que era esse estilo Resident Evil, né? Então, Thiago, testa ele que é muito legal. Eu, como eu te falei, já conhecia. O joguinho tem um pouquinho de conversa, né? Ele conversa um pouquinho. Fica ali um blá, 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 blá. Mas você vai vendo e fica legal. Graficamente, joguinho muito bom. E o normal dele rodar, né? Pelo que eu pesquisei, o original. Ele é 60 quadros. Então, 60 quadros aqui seria o ideal a gente ter para o game jogar. Olha só como a renderização dele está muito boa. Tá? Bem bacana mesmo. Vamos ver como é que vai se portar o nosso game. Olha só. O nosso personagem é essa moça, né? Vamos ver se fala alguma coisa aqui. Acho que está muito alto. Ela ia acabar de falar. Está muito alto. Chegou alguém na casa dela, ó. Vamos ver. Aí você vai... Ah, chegou uma cartinha para ela. Então, você vai com a lupa, né? Identificando aqui. É bem intuitivo, né? Um joguinho um pouquinho assim. Ele falou no estilo Resident Evil, né? Na parte do game. Só que tem as suas peculiaridades que não tem no Resident Evil. Que torna ele bem bacana, né? Então, é um joguinho bem legal para você testar também. Então, está aí um pouquinho do game, né, galera? Joguinho muito bacana. Indico vocês que for jogar esse jogo. Colocar ele para rodar, né? Melhor, né? Para a gente jogar, tá? Então, dá uma olhadinha aí. Para você não errar. Vamos cortar essa parte aqui, galera. Senão, o YouTube dá uma cacetada em mim aí, hein? O joguinho até travou, hein? Infelizmente, né, galera? O joguinho deu uma travadinha ali. Mas, como eu falei, coloco no modo TV. Eu já consegui jogar ele um pouquinho, tá? Dá para jogar ele. Não sei até quando, mas dá para jogar sim. Também aquele game. Foi mais um teste mesmo para... Para os amigos aí que pediram o game do canal para ver ele funcionando, né? Então, vamos agora aqui para o nosso Resident Evil 5. Também é um jogo que a gente testa muito aqui no canal. Testamos ele no F5, no F6 Pro, no caso. A gente nunca testou. Mas, nos outros aparelhos a gente está testando com uma certa frequência. Inclusive, a gente tem testado ele no X6 Pro. Ele também funciona muito bem, tá? Se você tem o X6 Pro e está vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal, saiba que ele funciona também no X6 Pro tranquilo. Você pode baixar ele e jogar ele suavemente também. Lógico que tem suas limitações, né? E no F6 também ele roda. No F6 eu acho que ele roda pior ainda que no X6 Pro. Mas, já roda, né? Inicia, então ele roda. Aqui é onde ele vai conseguir um resultado melhor. Por isso que eu resolvi trazer ele aqui primeiro. Vamos ver como é que ele está o desempenho nessa versão. De renderização, galera. Vamos chegar pertinho para mostrar? Bacana, hein? Está bonitão, hein? Bonitão, bonitão, bonitão. FPS também está legal. Vamos ver se ele não vai dar aquelas engasgadinhas. Está jogando em 1X. O R, ele falou para ativar o mapa. Vamos ver as imagens de apresentação. Acontecendo aqui, se não está travando também. Muito bom. Cortar. Agora a gente tem um probleminha aqui com a parte da sombra, né? A sombra fica bem destoada do cenário. Opa, aqui está perfeito também. Uma ótima resolução. Aqui nessa parte de fora, né? A gente tinha problema também de renderização e da sombra. E o FPS aqui era um agravante triplo, mas aqui está muito bom. Rodando por volta dos 45 a 50. O efeito de sombra aqui está bom. Olha só o reflexo também, que está perfeito. Qual que ele pega a faca, hein? Aqui mesmo, né? Ô, rapaz, você não está querendo fazer o que eu quero fazer? Aí. Tem moedinha. Deixa eu aumentar um pouquinho o som. O Resident Evil tem que jogar com o som um pouquinho mais alto, né? Para a gente sentir a atmosfera. Pega a maior revita. Pessoal, bem bacana, hein? Sem dúvida nenhuma. Do que eu testei até então aqui, é a melhor versão que o Resident Evil 5 rodou para mim, tá? Não sei para vocês aí, faz o teste no Zinx versão 10, ok? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, um abraço. Fica com Deus, deixa o like e comenta, galera. Torna membro aí a partir de 99. E valeu!